Salve, galerinha do YouTube, beleza? Com a Tete BR, galera, se trouxe mais um vídeo pra vocês, mano, e galerinha, bora agora, tá ativando aí, mano, o nosso querido Tiawia, e a nossa, e o nosso querido Piscadela, né, os dois aí chegaram junto com a Cambelavra, mano, tô pensando em postar esse vídeo aqui, acho que no mesmo dia, velho, que lançou, tô vendo aí ainda, mas com certeza vai ser, viu, vou fazer isso mesmo, e amanhã, eu faço outro vídeo, meu Deus do céu, minha comida foi embora hoje, hein, tá quase chegando, tá quase descendo um bilhão, uai, que isso, que isso, bora comprar aqui os monstros aqui, aproveitar aqui, comprar eles aqui, rapidão aqui, o Jadama, que seria o Tiawa, né, como vocês conhecem ele, e o nosso querido Piscadela, né, tá ele aqui, bora deixar os dois aqui comprados aqui, oxê, uai, 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 esse cara bugado aqui, aí eu não gostei ou não, aí eu não gostei esse bug aí não, né, mas tá aqui o vaso dos dois vou encher aqui, já sem enrolação, rapidinho aqui, ó, nossa senhora, olha o tamaninho disso aqui, vou encher, e já volto com vocês, claro, os dois aí, quando eu voltar eu mostro o inventário dele certinho Vamos consagrados, estou de volta, e agora sim, mano, bora tá ativando nossos monstros aqui, Tiawa, o mais conhecido como Jadama, agora, né, tá com esse inventário aqui Complicadinho, mas dá pra ativar aí, vocês conseguem, e o Piscadela também tá aqui, tá aqui, meu Deus, minha voz falhou agora bastante, viu Meu Deus do céu, galera, porque hoje eu tô falando demais, eu deveria ter ido já voltar pro meu trabalho, mas eu tô gravando pra vocês esse vídeo, mano Então, bora vir aqui, velho, bora tá incubando aqui o nosso querido Jadama Porque, é claro, é o que eu quero mais tá vendo, cara, até mais que a candelabra, né, mano E por que eu postei esses vídeos aqui hoje, né, galera, é porque, como saiu as duas últimas ubicaixas, tem um vídeo que eu vou querer postar amanhã sobre elas, beleza Então, por isso que eu já tô fazendo esse vídeo aqui, né, mano, eu acho que eu pulei a introdução dele, né É, eu realmente pulei a introdução dele, então, bora colocar ele aqui e bora fazer aquele negócio que a gente faz Bora tá saindo aqui da nossa ilha de Amber e bora tá voltando aqui agora pra ela E agora é só esperar pra ver que hora que ele vai tocar Mano, que da hora, velho Mano, que... mano, meu fundo até caiu, eu ia coçar meu ouvido aqui Mano, que da hora, velho Meu Deus, cara Mano, que legal, eu curti muito, velho Mano Cara, muito da hora, velho Gostei bastante Não sei se ele vai tocar aqui ainda Mas então, né, bora vir aqui na... Mano, eu vou esperar um pouquinho, vai Vou esperar ver se ele toca de novo, se ele não tocar a gente já vai direto pro... Última track Cara, muito, muito top, velho Cara, muito legal, velho Eu gostei bastante, realmente Diferentemente da candelabra Ele não me decepcionou, cara Ficou muito bom, realmente É... Tô feliz, porque eu gosto muito dele Mano, é um som pequeno? Assim, a track dele é pequena Mas o som dele tá bem colocado Ele aparece bastante vez na música Então, gostei, vai Uma nota 9 Eu gostei muito do som dele É claro que eu prefiro o som dele do Doff ainda É claro Bate até no microfone aí Me desculpem, pessoal Mas, mano Tá muito bom, velho Tá muito bom Do mesmo jeito Vou colocar ele bem aqui assim Beleza E agora, bora incubar o nosso querido Tô falando toda hora a nossa Mas é o nosso querido Escadela, né Que é um monstrinho assim Mais esquecido Talvez Não sei Mas ele é um monstrinho legal Muito da hora Então eu quero ver como é que ficou o som dele Eu acho que ele é muito engraçado, né Bora tá vendo aqui a animação dele aqui Como pulei a animação Do nosso querido Como pulei a animação do nosso querido Tiawa De Adama De Adama? De Adama? Eu não lembro como é que é agora Mas, bora vir aqui Coloca ele na ilha aqui também Mano, já vou colocar desse lado aqui Que ele vai ficar aqui assim, ó Ele vai ficar bem aqui, ó Beleza Então coloca ele aqui E eu vou trocar de ilha aqui Pra gente tá vendo O som dele, né, mano Pro som dele reiniciar do começo aí Esse vídeo não vai ter a música completa Até porque No sábado A gente vai ter o vídeo Das músicas completas, né Então Sábado vai ter esse vídeo Então Hoje não vai ter Então Vamos esperar ele tocar Pra gente tá vendo Como tá a track dele Oh, louco Interessante Interessante Só não sei se ele vai tocar de novo Ele vai ter um susto, né Mano Ficou interessante Ficou bem legal Ficou legal sim Ficou bem próximo ali, né Da track deles mesmos Os três estão bem próximos Em suas tracks Eu gostei Gostei bastante disso Agora é ver Se ele vai tocar em outra track Então Bora ver aí Enquanto isso Bora alimentar ele aqui Até o nível máximo Que minha comida Eu vou ter que fazer mais Eu queria gastar Não queria gastar dinheiro Moedas, né Porque eu quero O máximo de níveis Que der Mas eu acho que Vou ter que gastar Pelo menos um pouco Pra fazer uns 100 milhões De comida, né Mano Vai chegar na última track Agora também E bora ver aí Mas os dois são grandões também, ó Que isso Piscadela é gigante, mano Tiawa também Muito grande, cara Tiawa mesmo Não é que fala o nome dele aqui mesmo Diadama Diadama Cara, muito legal Muito legal Bora ver se vai tocar aqui Na última track Ou nada Acho que não É, realmente Acho que não vai tocar não, viu Vou só conferir mesmo É, infelizmente Não, galera Ele toca só aquela partezinha Na música por enquanto O som dele ficou legal Mas, né Ficou curtinho também Mas ficou interessante Vai Eu não botava tanta expectativa nele Gostei bastante do som Mesmo sendo bem curto, né Como todos os outros Né Bora ver a track Legal, legal Interessante Mas tá aí, pessoal Esses são os dois novos monstros Na verdade, né Os três, né Até porque eu trouxe o vídeo Agorinha Da Candelavra É, vou tá postando hoje mesmo Como eu disse Amanhã já tem outro vídeo Pra eu poder fazer Então não vai Dá pra deixar eles pra amanhã Então Vou postar eles aí E amanhã A gente vai ter um New vídeo aí Que eu Vou fazer Pra amanhã Então Então tamo junto Lembrando Sábado A gente Vai ter O vídeo Do nosso Que Não Do nosso Não, né Das Ilhas Então fiquem espertos Tamo junto Fui